Olha ele, olha ali meu amor, seu presente de Deus, aonde ele está, aonde ele passou a noite, adivinha? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Para com isso, para com isso, me dá meu telefone. O que você está fazendo sua louca? O que você está fazendo? Para com isso, para com isso, você vai acabar com o meu casamento, para com isso, me dá meu telefone, me dá meu telefone, você é louca, eu sou a mãe dos seus filhos, que chave, procura meu bem, fala aqui para ela, gostou da noite? Que noite, você está louca, você vai acabar com o meu casamento, só vim deixar o dinheiro da pensão aqui para você, olha o dinheiro da pensão, pega. Fala que vem deixar dinheiro de pensão aqui, que quer meus filhos, para com isso, para, para com isso, pelo amor de Deus, veste essa roupa, veste essa roupa, pelo amor de Deus, nossa senhora, veste essa roupa. Quando você estava lá com ela, passa na noite, ela quem, ela quem, sua amadinha agora, sua esposa. Eu só vim deixar o dinheiro da pensão aqui, olha o dinheiro da pensão aqui, veste essa roupa, pelo amor de Deus, olha o dinheiro. Você me ofereceu o dinheiro, eu aceitei, sabe por quê? Por vingança. E eu não quero saber de você não, minha mãe, eu não quero que você nunca mais venha na minha casa. Cadê minha cueca? Minha camisa. Tá vestida aí, meu bem. Eu não quero que você venha aqui mais, quando você quiser, você vai fazer dinheiro de pensão dos seus filhos. Para com isso, para com isso, pelo amor de Deus. Você mente na minha conta, não quero que você venha de casa não. Me dê meu telefone, me dê meu telefone. Para com isso, pelo amor de Deus. Para com isso, pelo amor de Deus. Sai, sai, sai. Aqui, ó, aqui, ó, aqui o dinheiro aqui. Ó aqui o dinheiro da pensão aí, ó. O dinheiro da pensão. Sim, eu vim ver os meninos, eu vim ver os meninos. Cadê os meninos na hora dessa? Foi pro colégio, foi pro colégio. Você pediu pra me mandar um menino pra casa da minha irmã? Eu falei isso? Eu falei, eu falei isso? Eu falei? Eu falei isso? Cadê a chave da moto? E eu posso até estar passando vergonha aqui. Você vai se expor ridículo. Você vai se expor ridículo. Eu espero que você me expôs muito mais quando você me abandonou. Me deixou sozinha com duas crianças para cuidar. Eu espero que você não coloque isso em lugar nenhum. Não, não poste em lugar nenhum não, pelo amor de Deus. Estou mandando para ela. Estou colocando uns grupos lá do seu trabalho, porque é do seu celular. Não faz isso. Não faz isso. Me dá meu telefone. Me dá meu telefone. Cara, não faz isso comigo não, pelo amor de Deus. Olha o dinheiro aqui. Olha o dinheiro. Olha o dinheiro aqui. Cara, como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Nossa. Você está acabando o meu casamento. Você vai acabar com o meu casamento. Você vai acabar com o meu casamento. Você está preocupada com o seu casamento. Faz isso não. E quando ela está comigo, você não está preocupada. Por favor, por favor. Você não se preocupava comigo. Por favor, por favor, por favor. Aí diz que não me quer mais e você vem passar a noite comigo. Veste essa roupa, por favor. Ah, eu estou vestida já. Não te interessa. Está desse jeito ou não. Não interessa nada para você. Agora você pode ir lá com o seu esposinho, porque eu não quero mais saber disso. Cadê minha outra camisa que eu estava aqui? Está por aí. Procura. Eu não quero mais saber disso. Sim, a camisa que eu... Não quero mais que você venha na minha casa. Minhas camisas que estavam aqui, é que eu trouxe. Se você quiser ver os seus filhos, você busquei lá na porta, eu arrumo eles e mando eles para você. Não quero que você venha mais, até porque eu estou conhecendo outra pessoa. Para com isso. Eu vou entrar em outro relacionamento. Mas primeiro eu me vinguei. Porque eu sabia que você queria que eu estava com a noite. Essas roupas que estão aqui, essa camisa aqui, é do meu filho que eu trouxe para ele, que ele estava com o fim de dia da chuva. O seu filho tem cinco anos. Sim, mas a camisa é para ele. Pois é. E aquelas roupas que estavam aqui. E quando estavam ontem aqui à noite comigo, a tia opona. Eu estava com você, eu vim aqui conversar com você. Eu vim aqui conversar com você. Vim, vim conversar com você. Olha aqui, olha o dinheiro. Olha o dinheiro da pensão que eu vim trazer para os meninos aqui. Aí você fica com coisa aí. E agora você paga minha fatura do cartão de crédito. Paga a pensão das crianças. Eu não estou pagando não, eu não pago não. Eu não estou pagando nada para você. Para. Para. A gente nem se vê, a gente nem se vê, a gente nem se vê, a gente não se vê. Hoje você estava o quê? Nada, eu não estava deitada aqui. Eu só vim aqui conversar com meus filhos. E fiquei aqui e adormiu. Então tá bom, Asselho, tá bom, tá bom. Era isso que eu queria falar, agora vai lá, pede perdão para a sua esposinha, assim como você fazia comigo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, cara. Apaga esse vídeo, por favor. Apaga esse vídeo, não coloca ninguém nenhum, não. Tchau, tchau, tchau. Por favor.